Alguma vez já passou pela sua cabeça que você não está vivendo a vida que você queria de verdade? Do que eu estou falando? Por exemplo, você tem tantas mulheres na sua vida quanto você gostaria? Você já namorou uma mulher que não te respeitava? Ou então você até pode estar nesse momento em um relacionamento que só te traz DR, drama e briga. Ou talvez você esteja dedicando seu tempo, sua vida a um emprego ou uma carreira que não te faz infeliz. E o que você queria é ganhar mais grana, ter um negócio próprio ao invés de ser escravo dos outros, ter mais mulheres na sua vida ou uma mulher especial, ter um estilo de vida melhor, com mais liberdade e ser mais feliz do que você é hoje. Bom, se você se identificou com alguma dessas coisas, você está no lugar certo. Agora, antes que você me pergunte o que é um macho alfa 2.0, deixa eu te explicar. Basicamente, existem três tipos de homem por aí. Primeiro, tem os caras conhecidos como betas, que são o tipo mais comum de homem. Os betas são aqueles caras fofos e bonzinhos. Eles são dedicados, mas submissos, são carentes, medrosos e não gostam de correr risco. Eles passam a vida sendo controlados pelas namoradas, esposas, pelos pais, pelos chefes e por todo mundo em geral. O macho beta é um dos degraus na escala do homem, mas esse tipo de cara não está perdido. Ele pode abrir os olhos e tomar uma atitude, deixar de ser frouxo e se tornar um tipo de homem mais interessante e dominante. A atitude geral do macho beta é não correr risco, tipo, eu não posso fazer isso, senão minha namorada termina comigo. Ou eu não posso fazer aquilo porque minha mulher não deixa. Eu não posso começar um negócio, se não der certo, eu não vou ter como pagar as contas. Eu não posso fazer tal coisa, minha família é contra. Eu acho que você já entendeu. O segundo tipo de homem é o macho alfa 1.0. Esse é o macho alfa clássico, o tipo de cara que normalmente a gente pensa quando a gente ouve esse termo. Eles são um tipo de alfa um pouco carentes e inseguros. E tem bastante homem desse jeito por aí. Os machos alfas 1.0 são valentões, másculos e de certa forma confiantes, dominantes, competentes e bem-sucedidos. Eles tomam atitude quando necessário. Diferente dos betas, eles mandam nos outros ao invés de serem mandados. Eles são caras legais até certo ponto. O problema é que eles são meio sensíveis ao que os outros falam ou fazem. Eles não são emocionalmente maduros. Por exemplo, se a namorada de um alfa 1.0 faz alguma coisa que ele não gosta, ele perde a cabeça. Ele começa a ter um ataque de pelanca, gritar, mandar e impor a vontade dele à força. A mesma coisa acontece com pessoas da família, amigos e pessoas do trabalho. Ele é tipo um reizinho mandão. Quando todo mundo faz o que ele quer, ele fica feliz e satisfeito. Mas quando alguém não age de acordo com as regras dele, o que acontece o tempo todo, eles ficam ardidos, se sentem ameaçados e desrespeitados. Eles passam boa parte do tempo felizes, mas com uma considerável parcela de raiva e estresse. A atitude geral do macho alfa 1.0 é ter atenção e controlar os outros. Eles gostam de mandar nos outros e cagar regras sobre o que os outros devem ou não fazer. Eles normalmente se estressam à toa e gostam de corrigir os outros. Eles precisam ter a atenção e a aprovação de outras pessoas para eles se sentirem importantes. E o terceiro tipo de homem é o macho alfa 2.0, que representa uma minoria dos homens. Esse camarada é bem parecido com o macho alfa 1.0, mas com algumas importantes diferenças. A atitude geral do macho alfa 2.0 é ter liberdade e ser feliz a longo prazo de forma consistente. Ele desenha a vida dele de um jeito que quando ele acorda, ele pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, sem ter que pedir permissão para ninguém. Ele não coloca outras prioridades acima das prioridades dele. Ele não deixa de fazer o que ele quer para fazer as vontades da namorada, da mulher, do chefe, da família e das pessoas em geral. Isso não significa que ele não tenha uma mulher na vida dele de quem ele gosta e com quem ele tem um relacionamento. Significa que ele pode fazer o que ele quiser da vida dele sem precisar da permissão dela ou de outra pessoa. Diferente do macho alfa 1.0, o alfa 2.0 não liga para o que os outros pensam ou fazem. Ele organizou a vida dele no sentido de manter um alto nível de felicidade e bem-estar, não importa o que aconteça na vida dele. Se a namorada dele começa a fazer muito drama, ele termina com ela e vai conhecer outras mulheres. Ele não investe o tempo dele em DR e drama. Isso é estressante demais. Ele não esquenta a cabeça com o chefe porque ele não tem um. Ele não liga para o que os outros falam, ele não liga para o que os outros fazem. Ele está correndo atrás da missão dele. Como todo mundo na vida dele sabe como ele é, as pessoas aprendem a não criar na vida dele o drama, as regras e problemas que normalmente os betas e os alfas 1.0 aturam. As 5 qualidades do macho alfa 2.0 são Ele está sempre feliz e não feliz só durante 4 horas do dia ou até menos. Ele é confiante, ele leva a vida de forma decidida, determinada e ousada. Ele é másculo, ele é como uma fortaleza, firme, racional, emocionalmente forte, corajoso e mais vários outros traços masculinos. Ele é livre, ele não leva a vida preso a regras sem sentido, impostas por mulheres, chefes, pais ou qualquer outra pessoa. Ele leva uma vida abundante. Na vida dele não falta sexo, dinheiro, felicidade, amor, aventura ou liberdade. O macho alfa 2.0 é um homem livre de verdade. Se você é um homem e você quer ter uma vida assim, se inscreva no meu canal, assista ao resto dessa série de vídeos e use o conteúdo que eu vou postar toda semana para começar na sua jornada. Mais uma vez, por favor, se inscreva no canal porque o mundo e as mulheres precisam de mais Machos Alfas 2.0. Um abraço e até o próximo vídeo.